A ideia de bem viver à aldeia. Sem soltos, acho que é a aldeia que faz funcionar este festival. Isto é super bonito e é um ambiente completamente diferente dos outros festivais. Estamos a gostar muito do espaço, é muito acolhedor. Podes andar à vontade pelas ruazinhas e vais descobrindo portas abertas. Estarmos dentro da casa das pessoas e sentir que elas abrem isto uma vez por ano. Eu gosto deste festival porque é pequenino, mistura muita tipo de gente. Há muitas crianças e pessoas do lado de todas as faixas etárias. Muita juventude, muita malda. Isto está muito, muito, muito bom. É bom porque faz-nos estar mais próximos todos uns dos outros. É mais humano, ou seja, as pessoas interagem mais entre si. Nós chegámos ao campamento, perguntaram-nos logo se queríamos ajuda para montar a tenda. Vê-lhes que há muitos voluntários que vêm para cá mais cedo para ajudar a preparar o festival. O voluntariado requer simplesmente que estejamos dispostos a ajudar e a manter o festival de pé. Ir-se contactando com os locais, não é? Com as pessoas, com as tascas. E ser os palcos todos nas várias ruas da aldeia. Vermes a dinâmica que é de uma aldeia tão pequena juntar-se para ter imensa gente cá. Eu sou de tomar. Sem dúvida que é bom para aqui, para o concelho e para a aldeia. Atraer as pessoas pela cultura. E depois de ser um festival sem fins lucrativos, que é só aqui para a comunidade. Em relação à cartagem é brutal. E o facto de ser só música portuguesa. Acho que há uma certa química que se faz aqui, que não se faz em outros festivais. A relação entre banda e público. E acho visto misturar em nomes grandes com nomes pequeninos. Há muita música que nós não conhecemos portuguesa e temos muita coisa boa cá dentro. Então a primeira vez que vê é sem qualquer influência. E até agora gostei de todas. Acho que não há nenhum festival que tende promover tanto como este. Acho fundamental. Acho que as pessoas neste momento não dão muito valor e têm uma ideia totalmente errada da música portuguesa, quando ela está a evoluir tanto neste momento. Eu acho que sim. O que é português é bom. Eu acho que sim. Temos boas memórias. Tem gente que são dois, quatro vezes e tem que explorar isto. Divertir-se, saltar, pular. Música boa, oportunidades para dançar e para apanhar sol. Acho que é um bocado único, não é? Muito gira a ideia e acho que é para manter. Cada vez melhor. O viver à aldeia ensina e é isto. Vem mais fada, vem mais fada.